Neste domingo, no Santuário Basílica de Trindade, foi anunciada a identidade visual e o hino da Romaria 2024. O tema da festa é Pai Eterno, a voz, a nossa oração. A identidade visual conta com elementos do barroco e do renascentismo, na borda do cartaz. Em volta também vem a oração do Pai Nosso e quatro imagens representando o perdão, o pão, a perseverança e o livraimos do mal. Uma referência à oração do Pai Nosso. Neste ano, sintonizados com a igreja, com o Papa Francisco, celebraremos e rezaremos o tema da oração. Pai Eterno, a voz, nossa oração. É um momento importante de preparação para o jubileu da esperança que o Papa nos convoca a celebrar no próximo ano. Oração é intimidade, é conhecimento, é ouvir aquilo que Deus quer de nós, para bem cumprir e celebrar nossa missão no mundo. Na ocasião também foi anunciado o novo hino da Romaria. A Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece do dia 28 de junho até o dia 7 de julho, traz como lema este ano, Pai Eterno, a voz à nossa oração. Entre os fiéis, o tema foi muito bem recebido. Ótimo, é de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, que o Papa dá sobre a oração e os irmãos. Muita oração, né, para a gente ter um ano bom, com saúde, com paz. O Divino Pai Eterno protege todas as famílias, todos os romeiros. O padre Marco Aurélio Martins, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, ressalta ainda a importância deste momento de oração e preparação para a festa do Divino. Neste itinerário de fé dos dez dias, celebrações, novenas, momentos de peregrinação e de romarias de diversos grupos, que virão para cá, rezando o Pai Nosso, celebrando cada trecho, o pão partilhado, o perdão que devo ofertar, estar sendo assim, assumindo assim de fato a minha condição como filho do Pai Eterno, como filho do Pai Eterno, para celebrar no mundo esse caminho do amor e da esperança. Por isso, a romaria nesses dez dias quer de fato ser um sinal de esperança para todas as pessoas. E o que não falta entre os irmãos é fé e empolgação para mais uma romaria. Já nos preparamos para junho e julho, né, com muita expectativa, com muita força de vontade. Nós estaremos aqui fazendo as novenas, participando das missas e todos os momentos importantes que a festa do Pai Eterno nos traz para nós, trinadenses, porque nós vivemos a festa, vivenciamos e temos aí a oportunidade de estar em todos os momentos no dia a dia da romaria.